Olha o perigo dentro de casa. Dados apontam que os acidentes com choques elétricos mataram mais gente em 2019 no Brasil. Um aumento de 12% em relação a 2018. A dona Edna já perdeu as contas de quantos choques elétricos já recebeu ao realizar serviços domésticos. Na troca de lâmpada, que tem a lâmpada no jardim, né? Então na troca aí tinha água. Foi e levou um choque. Os choques elétricos são verdadeiros riscos e podem levar à morte. Segundo o Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica deste ano da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, houve um aumento de 12% no número de mortes ocasionadas por acidentes elétricos no Brasil no ano passado. Foram 697 acidentes fatais contra 627 ocorridos em 2018. Para este engenheiro eletricista, dentre os maiores motivos para a causa de choques elétricos fatais, está a má qualidade de instalações elétricas e a falta de conscientização da população. Você vai fazer uma reforma na sua residência ou está construindo, dar a devida importância à parte elétrica, porque, como já tinha mencionado anteriormente, a eletricidade é algo muito perigoso e pode matar. E mesmo que ainda ocorram muitos acidentes na rede aérea de distribuição, como postes e cabos de energia, a maioria dos acidentes acontece em residências, que abrangem casas, sítios, apartamentos e fazendas. E apesar do dispositivo residual ser exigido por lei desde 2012, apenas 20% das residências no Brasil possuem o chamado DR. Esse dispositivo interrompe a corrente elétrica quando existe alguma anomalia no sistema, seja esta causada por um curto-circuito, por algum defeito interno ou caso uma criança tenha colocado um brinquedo metálico na tomada. Vai surgir um choque elétrico? Vai levar um choque elétrico? Sim. A gente tem que ter cuidado que os quadros elétricos tenham dispositivos que possam interromper esse choque, evitando danos maiores que podem até chegar à morte. E mesmo sabendo dos perigos, a dona Edna custou a entender a importância de se buscar um profissional e até mesmo sobre a utilização de equipamentos de segurança. Agora sim, agora sim, vou tomar cuidado. Vou comprar uma bota. Todo cuidado é pouco, né?